Olha, numa conversa com o pesquisador de Jaume Martinhão, o tema foi nutrientes que estão retidos no solo, mas que o produtor pode recuperar, pode fazer o uso desses componentes, especialmente quando se trata dos fosfatados, do fósforo, que é um nutriente caro e extremamente importante, que está criando uma reserva no solo e hoje já se tem tecnologia para disponibilizar esse fósforo em condição que a planta possa absorver. Acompanhe esse bate-papo. Bom, então agora eu quero aproveitar o professor Jaume Martinhão para a gente explorar um pouco mais dessa questão da adubação do fósforo presente no solo, dessa riqueza que está no solo. Professor, então a gente teve já um solo mais pobre em fósforo, é isso? Sim, no início, os nossos solos tropicais, nas nossas regiões cerradas, ele tem um teor de fósforo que pode acessar a planta, esse sistema que eu chamo mais intensivo de cultivo, baixo. O fósforo inorgânico que ele acessa de forma primordial é baixo. Então nós, num primeiro momento, precisamos corrigir, botar o solo num teor adequado de fósforo, a partir disso aí, fazer adubações só de manutenção, que eu chamo, quer dizer, colocar aquilo que é exportado. E tem um sistema que eu mobilize menos o fósforo para que ele seja eficiente. Se for convencional, preparar chão todo ano, eu degrado o solo com o passar do tempo, perco matéria orgânica. E é claro, o que o produtor fazia? Botava mais adubo para substituir a matéria orgânica que eu perdi, que eu estava perdendo. Então isso é como é feito, como era feito. Hoje nós propomos uma coisa bem diferenciada. Através do sistema de plantio direto, eu minimizo isso e posso trabalhar com eficiência do uso dos fertilizantes quase muito próximo, 100%, repondo exatamente só aquilo que é exportado. Então eu gerei um legado muito grande, que é esse acúmulo de fósforo que se botou em excesso nos nossos solos do país. Em média, temos uma quantidade armazenada perto de 750 quilos de pesos aos 5. A gente pode dizer que ao longo de dois anos, o que foi acontecendo é como aquela compra que eu vou fazer do supermercado para passar o mês. Eu sempre compro um pouquinho a mais. Quando chega no final do ano, eu não preciso nem fazer a compra, que já está o estoque completo. Seria mais ou menos isso. Se o sistema de preparo do seu solo é um plantio direto, não prepara o chão, aliás, esse esforço está lá armazenado. Você pode lançar a mão dele. Você fazendo uma boa análise de solo com um bom critério é uma poupança. E eu posso usar. Então o produtor, se precisar e quiser usar, e deve usar no meu ponto de vista, porque o que eu vejo sempre é o produtor dizendo que está muito apertado, como você disse. As nossas margens, com o passar do tempo, reduziram. Então eu posso agora tirar proveito desse armazém que eu fiz, dessa poupança, que eu fiz em fósforo, e utilizá-lo de forma... E como que eu vou usar esse fósforo que está ali no solo? Não vou acessar. Bom, o sistema tem que ser um plantio direto, no bom sentido da palavra, com rotação de cultura, com plantas de cobertura, ou sistemas integrados. E você trabalha dentro dessa linha, eu posso, através de análise de solo, ver quanto eu tenho de fósforo sobrando. Então já vamos ali no passo a passo. Não é nada amador. É altamente tecnificado, profissional, começando pela análise de solo. Só tem essa alternativa de eu conhecer quanto tem a mais ali que eu deixei, que eu armazenei no tempo. E uma boa amostragem de solo e um laboratório feito com um bom grau de confiabilidade nos resultados, nós vamos ter esse número. E funciona, pode acreditar que eu mostrei esses dados hoje aqui em nossa palestra, principalmente lá na faixa de 21 anos que eu venho conduzindo, mostrando que eu consigo identificar quanto está sobrando esse fóssil, e eu posso acessar, mostrei esses dados, mostrei a economicidade que pode fazer o produtor em termos dessa ideia, se ele precisar lançar mão dessa poupança que ele tem no solo. Se ele tem um sistema de plantio direto, não se preocupe. E bem manejado, esse fóssil não irá se perder. Agora, se ele tem um sistema de preparo de solo todo ano convencional e tudo, bom, eu digo, ele perdeu já uma boa parte, quase que em torno da metade desse excesso que ele botou. E continuar no sistema convencional, ele vai continuar perdendo cada vez mais. Então, quer dizer, aí para esse cara só sobra uma solução, aplicar medicamentos, e que custam caro. Então, toda vez que a gente erra, faz as coisas na forma não certa, a gente apresenta soluções também medicamentosas, só que ele vai gastar dinheiro para tentar acessar parte desse quando o sistema não é bem feitinho. Mas ele não vai conseguir acessar mais o todo. Enquanto que se eu faço um preparo mínimo no solo, não mexo no solo, aumento a matéria orgânica no solo com o passar do tempo, nesse ele está guardado, preservado. Ele pode, se quiser, continuar a deixar guardado. Você falando de matéria orgânica, às vezes o produtor acha que o plantio direto até simplesmente colocar em cima da palhada e pronto, e não avaliou a quantidade de matéria orgânica que ele tinha ali. Essa massa também tem uma quantidade mínima para ser um plantio direto. Exatamente. Isso é o segredo, tem uma quantidade mínima, que eu apresentei também hoje essa informação aqui. Eu preciso de estar aportando ao sistema, para que ele não reduza o teor de matéria orgânica, no mínimo em torno de 10 toneladas de matéria seca, das palhas que sobram, tanto de soja quanto de milho. O que significa dizer isso, uma conta rápida que o produtor pode fazer. Somando soja precoce, por exemplo, com milho e safrinha, a soma das duas, dos dois grãos, deram 10 toneladas, a quantidade de palha, mais ou menos, será similar, será 10 toneladas. Que esses dois cultivos, eles apresentam o que a gente chama de índice de colheita próximo a 50%. Então, o índice de colheita é quanto eu tenho de grão, sobre quanto eu produzi de grão, mais palha. 50% quer dizer, se eu produzir 10 toneladas de grão, vou produzir 10 toneladas de palha. E ainda tem as raízes, que eu não estou contando nisso. Mas se ele produzir 10 toneladas de palha, ele mantém o teor dele adequado de matéria orgânica. Acima de 10 toneladas de grão produzido, que vai ser mais do que 10 toneladas de palha, vai aumentar o teor de matéria orgânica. Abaixo, vai diminuir o teor de matéria orgânica. Então, o produtor tem que ter essa boa perspectiva de que tem que ter essa produção. Então, se ele planta uma cultura solteira, por exemplo, um soja, aí eu vou ter que fazer uma planta de cobertura, por exemplo, um milheto. E esse milheto, ele tirou 4 toneladas de soja, esse milheto tem que produzir 6. Esse sistema será sustentável. E a matéria orgânica dele não vai cair. Ele quer melhorar, para produzir mais soja ainda, vamos produzir mais biomassa. Aquele mix faz bem? O mix é muito bom e você quantifica o que a gente tem de produção. E o mix você pode preparar de diversas formas, que pode se auxiliar em uma série de coisas para ter controle de doenças de solo, de fungos, melhorar a eficiência... Descompactação? Sim, aí vem um tal de braquiária, né? Entendeu? Que isso é o que eu chamo de grande planta para a nossa, que pode ser introduzida para sistemas integrados, que eu posso pastar em cima, botar o animal. Não, simplesmente como planta de cobertura. E ela produz uma massa, eu mostrei uma foto espetacular de raízes. É uma densidade de raízes maravilhosa. E assim que a braquiária, eu mato a braquiária para fazer o plantio de cultura de grãos, ela deixa uma série de poros, biosporos, que nós chamamos hoje de bioporos. Então, que é um espetáculo. Isso melhora. Até uma das pessoas me fez um problema na pergunta de compactação. E eu esqueci que eu ia dizer, olha, tem gente que vai resolver isso com plantas. E o exemplo é com o braquiária. Ele vai criando os biosporos, agora você precisa colocar isso dentro do planejamento e ter paciência. Não é porque eu vou agora preparar o solo. Ele perguntou quanto tempo eu levo para depois recuperar a perda que eu tenho desses preparos. Olha, dependendo da intensidade do seu preparo, é de 3, 5, 6, 10. É só ele ver quantos anos ele levou em que ele derrubou um cerrado no início. A gente tem uma perda que varia de 30% a 5%. Eu perco muito mais nas areias do que nos muito agilosos. E eu demoro 5, 3, 10 anos, dependendo da quantidade de biomassa produzido, para recuperar isso. Então, ele tem que estar muito atento. Fez um preparo mais intenso. Eu vou perder a matéria orgânica e eu tenho que depois recuperar isso novamente. E escuta aqui, quando eu estou falando de matéria orgânica, aí eu fiz lá o consórcio milho braquiária. E botei o gado para pastejo. Naturalmente, eu vou perder um pouco dessa massa. Não há problema. Mas a braquiária, só porque a vantagem, é a quantidade de biomassa que ela produz raízes na subsuperfície. Então, quer dizer, o meu maior interesse na braquiária está na raiz, e não no que ela está na... Porque a diferença das culturas anuais e grãos e tudo, a gente tem uma produtividade de 10 a 20% do que você produz de biomassa para cima, você produz de raiz. Mas a braquiária, ela chega a algumas espécies de variedades dela, chega a produzir a mesma coisa que ela produz para cima. Então, se eu tenho uma braquiária que produziu 12 toneladas de biomassa de pasta aérea, ela pode produzir 12 toneladas de raízes. Aquele solo vai ficar parecendo o cérebro da gente, com aqueles vasos no cérebro, vai ficar aqueles vasos ali no solo. E a atividade biológica que acontece aí? A quantidade de micro-organismos, e que a gente pode hoje em dia, é uma técnica que nós estamos desenvolvendo lá na Embrapa Cerrado, de quantificar essa atividade biológica através das enzimas que esse micro-organismo produz nos solos. Então, tem as enzimas do ciclo de carbono, que a gente chama a beta-glicosidase, tem a enzima do ciclo do fósforo, que eu apresentei bastante, que se chama a fosfatase, a sulfatase do enxofre, são enzimas ligadas a nutrientes. Quando a gente acompanha a matéria orgânica, tem uma turminha de micro-organismo que vai cortar só as ligações carbono-carbono. E tem a turminha de fósforo, que só corta fósforo. E para isso, ela produz uma enzima. A de fósforo produz fosfatase. Então, agora, através de estudar a quantidade dessa enzima, eu sei a atividade desse micro-organismo ligado a fósforo no solo, que está me ajudando. É uma coisa muito bonita que nós estamos lançando, que a gente está botando essa ideia de qualidade, a parte biológica do solo. A gente tinha muito química. E nós vamos soltar um programinha daqui a pouco, de interpretação de vida, da vida no solo, a saúde do solo. Essa é a nossa ideia de, em pouco tempo, estar disponível para o produtor. Bom, gente, eu estou vendo o pessoal transitando para lá e para cá, e estou achando que é o tempo que já está sendo esgotado aqui. que estão falando aqui do Ponto Para Mim. Eu ficaria aqui ainda duas, três horas conversando. Está gostosa essa conversa. Martinho, obrigadão mais uma vez. Para mim é sempre honroso poder ter um bate-papo com você. Bom, eu também agradeço a sua oportunidade de estar com vocês. Para nós também é muito importante, de certa forma, participar daquilo que estamos fazendo, para que a gente possa difundir, que o produtor tenha acesso a esse tipo de informação e que ele, olha, acredita no que fazemos, é bom e que utiliza as tecnologias que estamos desenvolvendo. Muito obrigado a vocês todos.